Invadia, tu sabe ser real Eu sonhei que ia ser rico Tipo as coisas tendem a piorar Antes de subir de nível Grana não compra um mano leal E essa lealdade sempre esteve aqui Liberte a gang, saudade young, filho Os meus rivais vão virar Midori Gangue, você sabe eu tô com a gangue No club meus rivais passaram longe Eu tô sempre fumando King Blood Você sabe mano, ainda sou mesmo de antes Especialista tipo James Bond Vadias mista pesquisam meu nome Elas me chamam mas eu tô alone Eu só confio em mim e na minha gangue Gangue, você sabe eu tô com a gangue Gangue, você sabe eu tô com a gangue No club meus rivais passaram longe Eu tô sempre fumando King Blood Você sabe eu tô com a gangue, você sabe eu tô com a gangue Você sabe mano, ainda sou mesmo de antes Especialista tipo James Bond Vadias mista pesquisam meu nome Elas me chamam mas eu tô alone Eu só confio em mim e na minha gangue Talvez você sabe eu tô com a gangue Obrigado.